Olá, boa noite pessoal, estamos aqui com mais um episódio do The Dealers, sempre com uma pessoa querida, amiga e um concessionário de sucesso para falar aqui com vocês. E hoje ele veio de palmas no Tocantins, especialmente para o The Dealers. Eu conheço ele há alguns anos, ele era um pós-adolescente e hoje ele é um advogado, ele é vice-presidente regional da Bradife, ele é concessionário de muitas marcas, DAF, Chevrolet, Ford, Hyundai, BYD, eu esqueci mais algumas, eu não estou esquecido, mas ele vai contar aqui para a gente. E eu estou aqui com o meu amigo Pedro da Desbrava, muito obrigado por ter vindo. É um prazer, Caporal, estar aqui conversando, batendo esse papo com você, um cara que me iniciou nessa jornada aí, que me formou praticamente aí nos muitos anos de jovem liderança, de mega dealer, é um prazer estar aqui na sede. Eu vou dizer para você, eu tenho orgulho do teu sucesso, do teu irmão, de você, o que vocês conquistaram e ainda vão conquistar muito mais, né? Eu sou orgulhoso de fazer parte um pouquinho dessa história. Com certeza. Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz e muito gratificante estar aqui batendo esse papo descontraído aí de concessionária, de tudo que a gente vai falar. Muito bom. Então, vamos voltar aqui, começar do começo e você vai contar para a gente assim como é que tudo começou, como é que tudo se iniciou. Eu sei que começou numa loja em Brasília, não foi isso? Isso. Tudo começou, né? O nosso grupo começou com o carro usado, né? Numa loja que chamava Minas Automóveis. Começou com o meu tio, com o seu Jorge Ferreira Rosa. Meu pai e ele são natural de patrocínio, né? Minas Gerais. Minas Gerais, eles que iniciaram o grupo. Em 1969, início de Brasília, meu tio foi desbravar a Brasília, né? Abriu a loja de carro usado. E as coisas foram dando certo e começou a levar os irmãos. Meu pai é primo, levou meu pai. Meu pai foi em 1979, saiu de patrocínio. Meu pai é mais novo, saiu de patrocínio em 1979 para Brasília. E meu pai começou a trabalhar com o tio Jorge, deu a oportunidade. Como é que vocês foram parar no Tocantins? Então, em 87... Não tinha Tocantins na época? Não, era Goiás. Era Goiás. Ainda não tinha dividido. O Tocantins foi dividido em 89. Ah, tá vendo? Em 87, eles começaram a frequentar o Norte Goiano na época, né? O tio Jorge comprou uma fazenda ali próximo à Araguaína. E eles iam sempre por causa da fazenda. Acabou que meu pai comprou uma propriedade também próxima. E eles começaram a frequentar muito a Araguaína por conta das fazendas. E em 97 surgiu a oportunidade de comprar a Ford em Araguaína, né? E aí meu pai mais novo, cheio de gana para poder trabalhar, para poder acontecer. A gente foi de Brasília para Araguaína em 97, né? E aí vocês foram... Montaram a Ford? A Ford. A gente comprou a Ford em Araguaína em 97. E aí depois a gente foi para Palmas em 2001. Aí depois vieram as Ford Caminhões. Em 97, Araguaína era muito pequeno. Muito pequeno. Estava assim... Uma cidade em pleno desenvolvimento. Tinha dividido o estado. O Norte Goiano era um lugar meio que abandonado, né? Então, assim, separou ali. E aí começou o desenvolvimento chegar. E aí em 97 a gente comprou a Ford. E a gente saiu de Brasília aí com a vontade de vencer e vender carro. Que legal, que legal. E hoje vocês têm o que exatamente? Hoje a gente tem as marcas Ford no Tocantins. Temos GM no Pará. Temos Hyundai HMB no Tocantins e no Pará. E temos no Maranhão também. Eu tenho uma unidade imperatriz. E temos DAF Caminhões. DAF, onde o Júlio toca? É, meu irmão toca as operações da DAF. É Belém e Marabá. E agora, recentemente, nós fomos nomeados BYD em Palmas. E imperatriz no Maranhão. A gente vai abrir duas unidades. E recentemente você estava me contando aqui que vocês, no dia 26 de outubro, quando vocês compraram a Ford em 97... É, 26 de outubro de 97 a Ford Araguaína. E no dia 26 de outubro de 96 a gente findou o negócio da consolidação lá do negócio da Ford no Mato Grosso. Cuiabá, Tangará da Serra e Sinop. Nossa, e agora você vai mudar de Tocantins para o Mato Grosso. Vou virar Mato Grossoense agora. Aí, que bacana. Recém-casado. Falei para a esposa, vamos para Cuiabá, que agora chegou a nossa vez de ganhar a vida, de desbravar. Que legal, que legal. Vamos lá fazer esse desafio. Muito bom, muito bom. E você, hoje, existe uma divisão entre vocês só da marca? Ou tem alguém que cuida, por exemplo, de carro usado? Outro cuida de novos? Não. Como é que é dividido o negócio? A divisão nossa hoje é praticamente por cidade. Independente da marca? Independente da marca. Meu pai fica em Araguaína, nosso financeiro e administrativo e contabilidade fica em Araguaína, centralizado. Então, o escritório central é Araguaína? É Araguaína. E Palmas fica eu e o Luciano, que é meu primo, esse sócio, filho do Jorge. Na operação de caminhões no Pará, fica meu irmão. E nas operações de automóveis no Pará, fica a Cláudia, que é uma sócia nossa também, que toca as GMs e as Hyundai do Pará. E aí você vai ficar tocando o Mato Grosso. Agora eu estou indo para o Mato Grosso para assumir as Fordes lá. E conta para a gente, como é que foi essa transição? Porque o teu pai, vocês eram crianças. É, em 97 eu tinha seis anos de idade. Então, parece que você morava no fundo da concessionária. É, quando a gente mudou, eu tinha seis anos de idade, até hoje a casa do meu pai é no fundo da concessionária, tem um portão que vai por dentro, sai de casa direto na sala dele. Então, a gente vivia na concessionária, a gente cheirava gasolina 24 horas, nas férias, nos finais de semana. Meu pai fazia questão que a gente fosse, que a gente participasse, que a gente via eventos em feiras agropecuárias. A gente sempre acompanhou o meu pai. Isso, criança, né? A gente passou por todos os departamentos aí, meu irmão, de lavador de carro, auxiliar mecânico, de estoque de peças para aprender a alocação de peças, fazer inventário. É, office boy, vendedor. Desde pequeno, desde pequeno. Isso, acho que com, vai, 11, 12 anos, a gente já tinha alguma responsabilidade, ou só no período da tarde, ou em final de semana. Estudava um período e trabalhava outro. É, nas férias a gente sempre ia. Meu pai remunerava para a gente poder criar gosto. Então, a gente passou por todos os estágios dentro da concessionária para conhecer a concessionária. É um negócio, são vários negócios dentro de um negócio. Então, a gente passou por cada um e, principalmente, para a gente conhecer, para ter a humildade de aprender. Então, isso foi muito importante, eu acredito. A gente ter vivido isso desde muito novo e ter passado por todos os departamentos. Muito legal, muito legal. E aí, a gente estava falando também que o fato da associação, a Jovem Liderança Ford, ajudou bastante nessa formação, por ter viajado, ter ficado em concessionárias de outra marca, em outro estado. Eu estava lembrando aqui que você ficou na Quioto, em Toyota. Em Brasília. Em Brasília, né? Foi em Brasília. Foi em Quioto, gente. Fiquei uma semana... Semana lá no financeiro. No financeiro, na parte financeira, conhecendo todos os processos, como eles lidavam com todos os processos, desde faturamento, de recebimento, de conferência, de auditoria. Foi muito enriquecedor. Eu acredito que eu, nessa parte do Jovem Liderança, que, para quem não sabe, que está assistindo o Jovem Liderança, foi um projeto da Abradif, da Associação... Para os Jovens Sucessores. Para os Jovens Sucessores, em parceria com a Mega Dealer. Eu estava no lugar certo na hora certa. A gente teve muito programa para essa turma. O Sérgio Zardo esteve aqui, que ele foi junto com o Benê antes, depois com o Sérgio. Ele sempre foi um apoiador disso. O Sérgio intensificou muito o projeto de liderança. Ele deu muito apoio. A gente conheceu... Perdi as contas de quantas plantas e concessionárias ao redor do mundo a gente visitou. Foi muito legal. No México, Estados Unidos, China. Eu não tive a oportunidade de ir, que era novo, mas meu irmão foi. Turquia. Turquia, Alemanha, Argentina, Estados Unidos. Além de conhecer as plantas da Ford, a gente conheceu. Os funcionários. Concessionárias de outras marcas. Você levava a gente em concessionárias de outras marcas. O pessoal atendia, mostrava os processos, como funcionava. Eu lembro que no México, acho que a gente foi numa Toyota, os caras já tinham checklist online naquela época. Muito atrás. Você levou a gente lá, os caras já tinham checklist online. Hoje a gente já tem, mas foi muito bacana. Muito. Se eu pudesse dar um conselho para quem quer assumir o negócio da família, que tem que passar por isso... Se a gente pensar aqui... Abre a cabeça, Caporal. É que 95% lá, vamos supor, hoje ainda é familiar. E todos têm um aumento de sucessão. Porque eu estava falando que eu já estou acompanhando a terceira geração já. Claro. De algumas concessionárias e tudo mais. E essa preparação é fundamental. E principalmente a troca de experiências diferentes. Porque senão você fica muito limitado. Imagina você lá no Tocantins, em Arágua ainda. Se você não saísse de lá, você ia ver o quê de diferente? Exatamente. Exatamente isso. Você poder... O que foi muito bacana do Jovem Liderança também... Era o encontro que a gente fazia. Tinha vários encontros. E aí você... Acaba que eu fiz uma amizade dentro da rede Ford muito grande. Absurda, né? Acho que eu conheço 100% dos concessionárias. E de WhatsApp, está acontecendo isso aqui. O que você faz aí? Me ajuda aqui. Então isso é muito valioso. Muito valioso. É impressionante isso. E tudo começou no Jovem Liderança. Muito legal, né? Tudo começou no Jovem Liderança. Fica aí o recado para as outras associações de hoje e tal, que ainda não tem nesse programa e tal. É bacana. Vale a pena. Eu vou contar um segredo para você. Em 1977, meu pai era diretor de um grande grupo de concessionárias Volkswagen. Eu fiz curso de jovem sucessor em 1977 pela Volkswagen. Que bacana. Que bacana. Eu tinha 17 anos. 17 anos. E isso também modificou o meu jeito de ver o negócio. Me ajudou bastante. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Então a coisa que eu guardo com carinho, como você guarda o seu, até hoje, o que me ajudou. Então essa coisa bacana. Eu acho que é legal. Muito bom. A gente está sempre tendo que aprender, mas essa transição da adolescência para assumir, começar o negócio, quanto mais informação tiver, melhor. É, porque é muito desafiador. Experiência. É muito desafiador. Você mesmo, você hoje, ainda jovem, com 32 anos, vai para um estado que você não conhece direito. Você vai acabar conhecendo. Conheci semana passada. Então, você vai levar a sua esposa. Você casou há quanto tempo? Cazei um ano e meio. Um ano e meio. Esposa recém-casado, praticamente, para lá. Quer dizer, para uma operação que você vai assumir, que você ainda não conhece ela direito ainda. Você conhece de fazer a do dia, de comprar um negócio. Mas você não conhece no dia a dia. Você não trabalhou lá ainda. Então, você vai ter que desafiar tudo isso. Então, é muito bacana tudo isso. Vai ser um desafio, acredito. Vai ser um dos maiores desafios da minha carreira profissional, sem sombra de dúvidas. É, e ir em uma praça maior do que você trabalhava até hoje. Muito mais desenvolvida. Maior, maior, mais colaborador, faturamento maior. Tudo maior. Maior volume de vendas. Carro usado. Picape. Picape. E carro usado? Como é que vocês fazem a gestão hoje do grupo inteiro? É separada por marca? Não. Como é que é? A gente faz por cidade. A gente centraliza uma unidade, tudo que a gente capta. A gente joga para uma unidade de seminovos. Daquela cidade. Daquela cidade. A gente faz por cidade. Cada cidade tem o seu avaliador. Cada cidade tem sua equipe de vendas. Vocês não tem uma mesa ainda de avaliação? Não. Não. Centralizada. Não, mas vamos ter que... É, com esse negócio de escala que vai ter agora. É, eu te falei. Hoje, como a gente está muito barriga no balcão, a gente consegue meio que controlar o carro usado ali. Agora, como a proporção, a escala vai aumentar bastante, a gente vai ter que... É, e vocês chegam a trocar... Hoje é dados, né, Caporal? Hoje é dados. Sim, sim. A gente não pode ficar à mercê. Por que eu fico pensando? À mercê, um avaliador chegar, brigou com a esposa lá um dia à noite, chegar lá, vou pagar 5 mil a menos aqui nesse carro, a gente não capta o carro. A gente não pode ficar à mercê disso mais. Não, não existe. A gente tem que ter dados, aí o autoavaliar ajuda isso, né, tem que te dar tudo o que você precisa ali para fazer uma avaliação bem feita. Você sabe que na mesa de alguns grupos agora, eles estão colocando gente do mercado financeiro. Mas como? Você botou o cara do mercado financeiro para avaliar carro? O cara que não sabe o que é um step de carro. Não sabe nada, mas ele sabe, ele tem dados para analisar, que é igual ao mercado de ações. Se você pensar quantas marcas e versões tem hoje, junta com os anos que você compra, vamos supor, eu compro carro de 90 para cá, sei lá. Quantas marcas e versões que eu tenho para precificar? Se eu não tiver informação, eu vou ficar na minha experiência só, que às vezes eu acerto, né? Mas, e aí você pega um cara do mercado financeiro que está acostumado com a bolsa, que ele sabe que tem que precificar aquele mundo de ações, né? Saber quanto tem que comprar, do que tem que comprar, quando deve comprar, quando deve vender. Então o cara já está acostumado com tudo isso e trabalhar os dados, né? Então é uma coisa interessante. E os dados hoje estão muito fáceis, né, Caporão? Antigamente você olhava ali o carro e tal, precificava ali mais ou menos, tá? Hoje, com quantos minutos você consegue precificar um carro tendo milhares de dados ali na ponta do computador ali, em questões de minutos. Então, ou você faz uma coisa certa com dados, ou você continua ali meio que no achismo. É, no subjetivo, né? A experiência conta. Claro. Lógico que conta. Mas depois... Eu acredito que o gerente tem que ter autonomia para fazer um negócio? Tem, né? Depois que vem a avaliação, se ele achar que, sei lá, está saindo um carro antigo de estoque, um carro de uma cor mais complicada. Enfim, aí o negócio comercial, eu acho que ele é maleável, mas se você tiver uma avaliação ali da mesa baseada em dados... Eu acho sempre que o subjetivo vem depois do objetivo, né? Exato. Então eu tenho a informação, tá? Agora eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer com ela. Exato. Não ao contrário. Exato. Como era antigamente que o todo mundo fazia, né? Exato, exato. Hoje a gente não tem a mesa ainda, mas com certeza a gente vai caminhar por esse lado aí o mais breve possível. Muito legal, muito legal. Bacana isso. Um outro assunto que eu queria tratar com você, que é uma coisa que eu sigo você nas redes sociais, vejo você praticando muito esporte, você já correu três maratonas, etc. E como é que é isso no teu dia a dia? E como é que você leva isso para o teu trabalho? Como é que você tenta multiplicar isso para os teus colaboradores? Que depois eu vou abordar aquele lado de que existe uma nova geração, né? Muito diferente da geração anterior, mas vamos lá. É, eu já comecei a correr em 2017, totalmente despretensioso, corrida de 4, 5, 6 quilômetros ali no máximo para manter o mínimo de uma forma física, né? Não explodir. Foi pegando gosto. Procurei uma assessoria esportiva para ter um acompanhamento. E aí em 2018 eu fiz minha primeira meia-maratona em Brasília. E aí eu acho que quem já fez uma meia-maratona, o cara sai... Ele, no quilômetro 15, ele pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. No 21 ele já está atrás de outra prova para poder se inscrever. Então, eu fui pegando gosto pela corrida. Minha esposa me incentiva, ela também começou a fazer. E aí fiz a maratona. Quem faz a maratona, pô, muito bom. E aí peguei muito gosto. Me ajuda muito no meu dia a dia. Como é a tua rotina? Você acorda... Eu acordo por volta de 4h40 da manhã e começo sempre a correr às 5h30. Então, acabo ali por volta de 7 horas, tomo banho e vou para a loja. O esporte, o que ele me ajuda? Disciplina. Me dá muita disciplina. Acordar 4h40 da manhã não é bom, mas é disciplina. Às vezes tem coisas que fogem do seu controle, que você tem que se ajustar ali para poder resolver aquele problema. Eu estava treinando firme para a maratona, tive uma lesão muscular e aí tive que tratar, ter resiliência. Então, tudo isso você assimila muito dentro do negócio. Então, rotina, você tem rotina, você chega para trabalhar, você é mais disposto, você já correu, você já nadou, você já pedalou. Minha vida mudou. Quem está próximo a mim sabe que minha vida mudou depois... Do esporte. Do esporte. Mudou completamente. Isso todo mundo faz. O Júlio também corre. Meu irmão corre, minha esposa corre. Tua cunhada corre. Minha cunhada, meu primo, que é sócio, também é apaixonado em esporte. Meu pai, a gente conseguiu influenciar meu pai. Meu pai hoje não abre mão de academia, de caminhada. Até os antigos estão... Então, mas teu pai nunca tinha tido isso? Nunca. Nunca. E se você pegar outra geração... Dois anos para cá. Então, você pega a outra geração, que veio antes de você e tudo mais, pouquíssimos se dedicam ao esporte. Você vê que o pessoal cai também fora de forma, muito mais acabado, mais dificuldade e tal. E é legal que o pessoal vendo vocês, filhos, influenciando os pais. Com certeza. Isso é muito legal. Então, ele vendo o que você está fazendo... Eu acho que a informação, a rede social, antigamente, com a falta de informação, alimentação, esporte, o pessoal era muito trabalhar e trabalhar naquela loucura. Dá para conciliar os dois. Dá para conciliar. Então, essa questão de rede social, de informação, alimentação saudável. Então, você... Eu acho que essa geração já está melhor do que essas passadas e que bom que evoluiu essa questão de esporte. E você tenta passar isso para os colaboradores? Eles conseguem fazer alguma coisa assim? Eu tento influenciar o máximo que eu consigo. O pessoal sabe que eu pratico esporte. Lá na minha cidade, eu patrocino a assessoria esportiva de triatlon. A gente faz muito evento em conjunto. Acho que ontem ou anteontem, eu fiz um evento lá dentro da loja com o pessoal da assessoria. E distribuí as camisetas da assessoria para os colaboradores. Então, assim, eu consigo influenciar. Eu confesso que poderia fazer mais com eventos, mas eu acho... Você não acha que o exemplo já ajuda? Arrasta, arrasta. Muita gente, às vezes, eu estou passando em frente à loja correndo ali, terminando... Eu moro perto da loja, eu passo, estou terminando meu treino sete horas. Aí vejo os colaboradores chegando. Eu falo, vamos que eu já estou... Então, assim, isso acaba que com certeza influencia. Muita gente iniciou academia, caminhada, corrida, vendo minhas redes sociais ou até mesmo sabendo que eu corro. Isso impacta diretamente na produtividade também. Diretamente. Diretamente. Você é atleta, você sabe disso. O que eu estou falando? Você está me indagando, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Você vive isso na pele. É, mas eu acho que é fundamental isso, a gente passar essa mensagem. Porque é assim, muda o jeito de você se relacionar, inclusive, no trabalho. E de você, como você falou, resiliência, disciplina, constância. Sabendo que os resultados não chegam na noite para o dia. Muito treino. Eu falo isso para a equipe, muito treino. Tem que ser, é verdade. Não tem botão do sucesso. Ninguém acorda amanhã e fala que vai fazer uma maratona. Então. Todo mundo no mundo tem condição de fazer uma maratona, desde que treine. Muito. Tem que acordar cedo e treinar. Ninguém acorda amanhã e fala, amanhã eu vou fazer um Iron Man. Não faz. Não, mas não vai treinar uma semaninha, né? Exatamente. E não vai esperar, porque hoje o pessoal vê, e o pessoal da tua geração, e até um pouco menos, acha que o sucesso vem assim, imediato, facinho. Está muito imediatista, as redes sociais, o pessoal quer tudo para amanhã. É, acho que na noite para o dia você explode e tudo muda, mas ninguém vê os tombos que a pessoa toma, e o período que ela tenta, porque tem que tentar, tem que tentar muito. Mesmo na rede social, para você ter um número X de seguidores, para você ter engajamento, é uma constância. Muito grande. É uma disciplina, e testar a informação, testar tudo o que você está fazendo, mudar a estratégia, e em tudo é assim. E eu acho que o esporte serve de exemplo para isso, sabe? Porque ele encaixa perfeitamente. Porque o esporte não tem outra maneira. Não tem. Ou você faz isso, ou você está fora. Exato. Não tem outra maneira. Eu costumo dizer que você ganha a prova no treino. Exatamente. Você treinou bem, treinou com intensidade, treinou tudo, você vai correr bem, você vai fazer uma prova bem, você vai fazer isso. Eu falo que a prova é o prazer, o treino é o treino, a prova você vai curtir, você já está treinado. É o que eu falo para a equipe, a equipe de vendas, você tem que treinar. Treina, 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 treina. Mas parece que ninguém dá valor para isso, né? Exatamente. E outra coisa que é legal também, da sua geração, é que você entende isso. Porque antigamente, quando eu dei treinamento a minha vida inteira para a rede de distribuição, e era um parto tirar vendedor para ser treinado. Falei assim, meu, ele vai perder um dia de venda, você está louco? Eu falei, ué, mas tem outro jeito? Falei, tem que treinar, tem que treinar. Tudo, 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 tudo. Então, mas você tem essa visão, mas o pessoal não tinha essa visão antes. Os produtivos, os mecânicos, tem que viver um constante treinamento em tudo. Se você treina, tudo que você repete, ele fica perfeito lá no final. Repetição, 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 repetição. É isso mesmo. E o esporte, escancar isso para você. Escancar isso para você. Isso é muito legal, muito bacana mesmo, bacana mesmo. Me diz mais uma coisa, assim. Como é que você vê esse negócio de consolidação de concessionários? Você acabou de comprar uma operação no Mato Grosso. Tem esse movimento que está acontecendo no mercado, que é grande. Você vê que grupos pequenos talvez tenham que querer sair, médios querem crescer. Como é que você vê isso aí? Assim, a gente está acompanhando, a gente estava conversando ali. O mercado está caminhando para esse... Vou falar um pouco da Ford, que eu estou dentro e participo bastante ativamente. A Ford passou por uma reestruturação. Bom, a Ford fechou a planta no Brasil. Aí o pessoal fala erroneamente que a Ford saiu do Brasil. A Ford não saiu. A rede, inclusive, ela se reestruturou e tem gente que está crescendo muito na marca Ford. A Ford teve um período de reestruturação. Eu acho que a Ford foi muito feliz no que ela fez. Na hora foi um choque para todo mundo. Mas eu acredito que se foi feito de caso pensado, a data, o momento, o cara foi muito competente. Ou ela teve um pouco de sorte também. Acho que é um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Eu acho que ela fez na hora certa, no momento certo. Estava faltando carro. O dólar disparou. Ela trouxe o dinheiro de fora para pagar a organização. Então, eu acredito que ela fez no momento perfeito. Ela se reestruturou o seu negócio. Eu acho que quem saiu está feliz. Recebeu um bom dinheiro. E quem ficou está feliz também. Exatamente. Quem saiu ficou feliz. E quem ficou... E o modelo de negócio é muito interessante, Caval. Porque você diminui o volume de vendas, mas aumenta a margem. Porque os produtos são mais caros. Os produtos são mais caros. Aumenta o ticket médio. Então, a Ford foi muito feliz em reestruturar seu negócio. Negócio que vinha deficitário. E quando a Ford se reestruturou, a gente olhou para dentro do nosso negócio forte. Falou, nós temos duas concessionárias. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de crescer dentro da marca. A gente está desde 1997. A gente sabe trabalhar o carro Ford. A gente é de região picapeira. E aí, a gente precisa prospectar algum negócio dentro da Ford. É uma marca que a gente gosta de trabalhar. A gente tem um excelente relacionamento com a diretoria, com todo mundo. E a gente começou a enxergar essa oportunidade. E eu acho que para a montadora, isso que está acontecendo é excelente. Imagina você ter uma rede concessionária e com 20 e-mails você resolve o seu problema. Isso tem uma história. Eu estou olhando de montadora para concessionária. Eu não tenho essa visão porque eu nunca trabalhei em montadora. O medo da montadora sempre foi estar concentrado em um grupo só, em uma região, e o grupo tem algum problema e ela perde a distribuição da região. Ela sempre pensou nisso. Mas eu acho que com o passar dos anos, isso também facilita do jeito que você falou. Porque os grupos que estão entrando, normalmente, são grupos mais sólidos dos que estão saindo. Senão, eu não estaria comprando, tendo esse movimento todo. Então, para a montadora, eu acredito também, e depois o pessoal da montadora pode escrever aí no nosso podcast e falar alguma coisa a respeito disso. Mas aquele medo que tinha da concentração é aliviado muito mais pela solidez dos grupos que estão adquirindo as praças ou conquistando os open points. É isso, a gente está vendo o mercado muito caminhando para isso. Os grupos aumentando e diminuindo o número de grupos dentro da montadora. O número de donos. É, exatamente. O número de grupos está diminuindo e os grupos estão se fortalecendo dentro das marcas. Isso aí a gente está vendo e eu acho que é positivo. Tanto para a concessionária, que fica parruda, quanto para a montadora, que facilita a gestão. Então, mas o que você acha que vai acontecer? Isso é um caminho sem volta? Você acha que isso vai acontecer? Eu acho. A tua visão? Porque você tem um futuro muito maior que o meu pela frente. Eu acho que... Você vai ver isso. Eu acredito muito que vai seguir esse caminho. Muito. As outras montadoras, os outros grupos de concessionária. Eu acredito que o mercado está indo por esse caminho. Eu acredito. E você resolveu abraçar uma marca chinesa, a Bio ID. Isso. E como é que você vê a entrada dos chineses? Porque você vê que o mercado ainda continua com dois milhões de carros novos. Não vai passar disso. Vai continuar, certo? O ano que vem, a gente não tem notícias de que vai mudar. E aí, novos entrantes. Provavelmente, vão vir novas marcas chinesas o ano que vem. Enxurrada. É. Enxurrada, não sei mais, mas quatro, vem. E aí, só tem uma saída. Dividir o bolo. A gente tem um bolo lá, vai chegar mais quatro para comer esse bolo, né? E aí? Então, a gente... Fomos nomeados em Palmas Imperatriz. A gente quis crescer também para o lado do elétrico, do híbrido. Então, a gente procurou a Bio ID. Deu super certo. Eu acho que a Bio ID quer muito crescer no Brasil. Comprou a fábrica em Camaçari. Vai investir muita tecnologia lá. Então, a gente está apostando muito na marca. Mas é isso, né? Vai ser briga. Eu acredito, né? Tem a Great Wall também que está fazendo um trabalho. Vai vir as outras que você já sabe. Eu acho que vai... Esse mercado ainda vai pegar fogo ainda. Porque não vai aumentar, como a gente sabe. E vai ter que dividir o bolo. Aí, quem trabalhar melhor, você sabe. Mas como é que você vê as marcas tradicionais disputando esse mercado? Eu acho que vai ter... Porque você falou que você quer entrar no híbrido elétrico. Está ótimo. Mas as marcas tradicionais vão ter híbrido elétrico também. É, exatamente. Ou já tem. Vai ter que se reinventar, né? É, mas já está isso acontecendo. Pega uma Ford que a maioria dos caras são importados, certo? São todos importados. Já trouxe sempre o centro elétrico do Mustang. Isso. É, mas assim, a gente quer também sempre diversificar os investimentos, né? Então, a gente vai alocando ali um pouquinho em cada ali. A gente acredita muito no ambiente. O ambiente é maior da China. E não tem um ciúme muito grande das outras marcas? Ah, acredito que não, né? Não? A gente quer acreditar que não. O que você acha? Eu acho que, não sei, né? É inevitável, né? Acho que não, acho que não. É, é inevitável, né? Porque essas marcas chinesas procuraram os concessionários, vamos dizer assim, entre aspas, melhores que estão no mercado para se estabelecer. O que eu vi do mercado aí, tanto a GID, tanto a Credit Royce, escolheram um grupo muito bom, está com a rede muito boa. Diferente de quando a marca antiga veio e ela teve que abrir os pontos todos, né? Tinha um programa de uma marca aqui que eu não vou falar, mas a meta era abrir 200 concessionários em dois anos. Aí fizeram, abriram, 200 concessionários em dois anos. Aí passaram 10 anos fechando os 200 concessionários, trocando. Entendeu? É, eu acho que isso, pelo que eu estou vendo, o nível de... Ela já pegou uma marca, uma rede já consolidada. Então, ela foi escolhendo quem já estava consolidado. Como a marca é atrativa, né? Porque se você pegar a experiência das outras marcas chinesas que vieram, você dá um exemplo aqui da Lifan, por exemplo, ela teve que... montou uma rede que não vingou. Você não conhecia ninguém, que não era do Ram, enfim. É, e também foi outro momento. É, outro momento. Da marca chinesa. Outro produto. Outro produto. Teve uma série de coisas aí. Mas ela não foi atrás, também não ia conseguir, talvez, ter uma... De concessionários já consolidados, de sucesso, que estavam grandes grupos, etc., para representá-la, né? É. Ela tem mais dificuldade com isso, né? É, o momento também que as chinesas estão chegando no Brasil, eu acho que um momento bom de uma concessionária, os últimos dois, três anos, todo mundo com apetite, né? Então, assim, querendo investir no negócio, então, acho que o momento também foi muito bom para as chinesas. É, tem o lado da Kaoa Sherry também, que ela já abriu um mercado. Exatamente. Ela desmistificou um pouco o carro chinês. Ela abriu o caminho, exatamente. É, isso eu acho que foi... Exato. Eu acho que isso aconteceu e todo mundo viu que não era um bicho estranho sem ter um carro chinês, não é nada do outro mundo. Exato. Pelo contrário, os carros são muito tecnológicos, muito bem acabados. Eu acho que eles vieram para ficar e vai ser sucesso no Brasil. E aí, o mercado vai ser dividido mais e mais e mais. Mais e mais. E aí, você pretende pegar outra marca chinesa, se tiver? Não. Não, a gente... Já está definitivo? É, a gente vai seguir com a... A gente acredita muito na marca, né? A gente esteve com o Mr. Wang, que é o CEO e fundador da marca. A gente esteve com ele lá na... Na China. Não, no... Em Camaçari. Em Camaçari. Em Camaçari. Vocês chegaram aí para a China com o pessoal? O Luciano foi. O Luciano foi. O Luciano, meu primo, foi. É. Ficou encantado. Sim, só título de comparação. A Toyota no mundo tem 30 mil engenheiros trabalhando. A BYD tem 90. 90 mil engenheiros trabalhando. É que não dá para comparar o tamanho do Japão com a China. É. É impressionante. Porque a China, tudo é superlativo. Tudo da BYD é patenteado. Sim. Bateria. São muito fortes em bateria. Então, a gente... Começou fabricando bateria. São muito fortes em bateria. Produzem para todas as montadoras. Inclusive Tesla. Então, a gente está apostando muito na marca. A marca... Acho que os três carros mais vendidos na China são BYD. Então, a gente está bem contente com a marca. Muito bom. Muito bom. E você, no Mato Grosso, ainda não tem? No Mato Grosso? Não. No Mato Grosso, Ford. 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 Ainda não. Você já anda de carro elétrico? Eu ando nos test drives. Nas semanas. Fazer propaganda. É que você está em uma região de baixa densidade demográfica, de grandes distâncias. Não importa se é Tocantins ou Mato Grosso. Ou seja distante também. Que não facilita para um carro elétrico. Talvez para um híbrido. Mas, assim, Palmas. A gente está conseguindo vender muito 100% elétrico. Palmas é uma região muito boa para energia solar. Assim, vou chutar um dado, sei lá. Mas, muitas pessoas têm energia solar em casa. A gente tem na loja, na concessionária. É comum ter energia solar em Palmas. Então, assim, não o primeiro carro, mas o segundo carro. Eu estou conseguindo vender muito 100% elétrico para amigo, para família. O cara tem um carro, a diesel ou a gasolina ali, para ele poder fazer essas longas distâncias, mas... Dentro da cidade. Dentro da cidade. Principalmente, no caso da isenção de IPVA, que alguns estados têm... O custo é, sem IPVA e ele tem a energia solar na casa dele. É custo zero para o abastecimento. Custo zero, custo zero. Então, a manutenção é... Porque o carro elétrico não dá manutenção. A Biodi dá os cinco anos de revisão. O cara, no Tocantins, ainda não tem isenção, mas acho que vai caminhar para ter. Porque os outros estados vizinhos ali estão tendo. Então, você pega ali manutenção free, IPVA free e combustível. É um bom negócio, né? Coloca isso na ponta da caneta por ano. E o carro é praticamente o preço, às vezes, até mais barato que a combustão. Exatamente. Então, a gente está me surpreendendo muito a entrada do 100% elétrico. Como o segundo carro. Como o segundo carro. Muito bom. Eu andei no SEAL, eu achei impressionante o carro. Eu já tinha viajado bastante de Tesla, o S, o Plaid e tal, mas você pega um carro. Então, o SEAL, quanto é o preço do SEAL hoje? R$ 2,960. R$ 300 mil. R$ 300 mil. R$ 2,980. Se você pegar um Tesla, começa pelo dobro disso. Você não vai conseguir por menos de R$ 600 mil, R$ 700 mil um Tesla. Mas o Model 3 aqui no Brasil é difícil achar. Só um usado, talvez. E aí, ele entrega praticamente a mesma coisa ou melhor. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Tenho, é concorrente direto do Tesla, do Silvio. Então, mas por um preço absurdamente barato. No mínimo, a metade do preço. É, então. E se você pegar os sedãs que estão disponíveis no Brasil hoje. Série 3, a gasolina. Quanto é o Série 3, a gasolina? R$ 330 mil. Então. É o mais barato ainda. E entrega muito mais. Uma cavalagem maior. Sem gastar combustível. Um torque muito maior. Aí é toda aquela conta que a gente fez. É, então. É isso aí. Aqui em São Paulo, o IPVA de um carro desse é R$ 12 mil. Do combustão, né? Do combustão, né? Exato. É, então. É um absurdo. Hoje, no elétrico, está com 50%. Então. Já é uma ajuda de custo. Já é uma ajuda muito boa. Então, eu acho que, assim, o que eu vejo de carro elétrico não vai ser tudo elétrico. Na minha visão, eu acho que vai conviver muito aí híbrido e elétrico juntos. O combustão com o elétrico. Mas, eu acredito muito no segundo carro ali. Eu acho que vai conviver muitos anos ainda. Principalmente no Brasil. O carro de combustão com o elétrico. E lá em Palmas, tem onde abastecer? Abastecer em casa? Só em casa. Só em casa? Só em casa. Na Conconar? Na Conconar, eu tenho. Inclusive, na Ford também tem. Tá, mas não tem ponto na rua? Não tem lugar nenhum? Não. Muito pouco. Tem shopping em Palmas? No shopping, tem. No shopping, tem. Tem outro shopping que tem na Academia. Mais prêmio, tem. Tem muito prédio lá? Tem muito prédio. Mas no prédio é um problema? Não, o pessoal está conseguindo instalar. Tá, mas instala como? Instala, já se puxa direto do seu relógio. Já pega a fiação, já passa direto do relógio. Relógio. Do relógio de cada unidade ali. Hoje, os prédios já estão vindo preparados. Os antigos... Os antigos... É que você tem uma vantagem em Palmas, que a cidade é nova. Se você pega São Paulo, prédio de 40, 50 anos, 60 anos... É um problema. É um problema. Eu tenho um amigo que não tinha preparação, comprou um carro 100% elétrico para a esposa e o cara foi lá, pegou direto do relógio da unidade dele, do apartamento dele e puxou para a garagem e estava lá. Você não acha que o vendedor hoje... Quer dizer, o vendedor do carro elétrico tem que ser preparado diferente do que vende carro normal, tradicional, combustão? Eu acho que não só o elétrico, mas o perfil de cliente está mudando muito. Está exigindo... Os carros estão mudando muito. Até o carro a combustão. Muita tecnologia. A forma de abordar o cliente é totalmente diferente. Hoje, você vai muito mais para o digital. A experiência do cliente é diferente. O cliente, às vezes, não gosta mais de loja física. O outro gosta mais de loja física. Então, eu acho que você tem que capacitar a equipe de vendas para esse novo perfil de cliente. Então, o vendedor tradicional que a gente tinha lá atrás, ou ele se adapta ou ele está fora. Isso, para mim, é claro. O perfil de cliente mudou. Isso, a forma de abordar o cliente mudou. Então, assim, o carro elétrico mais, porque... Você tem que perguntar a utilização do carro, né? Então... Como é que você... Porque o cara compra o carro elétrico e não tem o primeiro carro dele. Exato. Você tem que quebrar essa barreira. Você tem que pegar uma pessoa que entende muito de tecnologia, que sabe conversar essa língua de tecnologia, que entende de sistema. Inclusive, para você saber que carregador eu coloco em casa. Exatamente. O que é carregador AC e o carregador DC? Como é que eu faço? Quer dizer, para cada carro elétrico, ele tem uma capacidade de carregamento. Capacidade de carregamento. Então, essas coisas todas, o cliente tem a mínima ideia. Às vezes, você tem um carregador de 30 kW, só que o carro só aceita entre a 7. Então, você tem que ter muito conhecimento. A gente está buscando muitas pessoas novas de tecnologia, de comércio varejista de aparelhos eletrônicos. Para o vendedor? Para o vendedor. Ou você tem uma pessoa só para explicar e o outro para fechar? Não, a gente tem o vendedor que faz tudo. O vendedor faz tudo. Não teve caso de alguém querer devolver o carro e falar assim, pô, eu quis viajar com o carro e não deu? Não. Ainda não. Ainda não. Porque eu fico imaginando, o cara compra o carro, entregou o carro dele a combustão, só tem esse carro, coisa do tipo, e resolve fazer uma viagem. Fala assim, pô, eu estou no Tocantins, eu não vou estar na estrada, posto de avastecimento de elétrica. Você tem? É difícil. A gente começou a ter, privatizou ali, sentido Goiânia, mas é carregador lento. Então, aí o cara fala assim, pô, esse carro não serve. Então, o elétrico ainda está muito engatinhado, mas, por exemplo, eu vendi um carro 100% elétrico em Yuan para um cara que mora em Colinas, no Tocantins, interior, ele saiu de Palmas, foi ali dirigindo, chegou, instalou na casa dele, ele está com 100% elétrico. Quatro, cinco anos atrás, eu não imaginaria isso nunca. É, então. E aí, como é que ele faz? Ele só abastece em casa e pronto? Só em casa e pronto. Deixa a noite lá abastecendo, o dia de manhã... É, só em casa e pronto. É uma realidade que... Mas ele anda dentro da cidade. Dentro da cidade. Mas ele foi de Palmas para lá... Quantos quilômetros? 300 quilômetros. 300 quilômetros. Quase a capacidade toda. É. Porque na estrada consome muito mais. Consome muito mais. Isso é outra coisa que, para o consumidor, não é claro. Quando eu falo assim, na estrada consome mais, ela vai olhar para mim e fala assim, óbvio, não tem regeneração, você não freia? Você não freia. Então? Fica mais constante, né? É, então. E aí o cara foi para a Colinas, chegou lá no talo... Chegou lá, não acabou a energia, eu acho que ele foi muito leve no pé, chegou lá, abasteceu e está lá feliz da vida. Interessante isso, né? Porque ninguém imagina que, nos lugares mais remotos, o carro elétrico está tendo uma aceitação, né? Tá, tá. Como é que foi essa sucessão do teu tio, teu pai, para os meninos que estavam crescendo, cresceram na concessionária? Eu vejo você e teu irmão, que eu conheço bem, vocês parecem que se complementam um ao outro, eu nunca vi vocês discutirem, estão sempre de bom humor, estão sempre bem. Isso aconteceu também com os primos, como é que foi isso? Então, isso é muito importante dentro de uma empresa familiar, são duas famílias, pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas a gente se respeita muito, o meu tio Jorge foi o que iniciou tudo, depois meu pai foi para a Guaína, depois meu tio veio a falecer num acidente de carro indo para a Guaína, então o meu primo Luciano teve que assumir meio assim... No tranco. No tranco. Muito novo. Muito novo, acho que, se eu não me engano, eu tinha 19 para 20 anos, assumiu a responsabilidade dessa com empresa de família, então assim... Essa transição por ele, acho que deve ter sido muito difícil, eu e meu irmão, a gente aprendeu muito com meu pai e a gente se dá muito bem, eu com meu pai, a gente se fala todo dia de negócio, eu vivo em Palmas com o Luciano, que é primo e sócio, a gente se vê todo dia, na concessionária, a gente tem ideias muito parecidas, tem coisa que diverge, mas sempre ele me respeita, eu respeito, isso é bacana, meu irmão também, a gente se dá muito bem, a gente, graças a Deus, nosso relacionamento entre família e sócio é quase que perfeito, assim, a gente se respeita muito, né, meu primo, assim, foi uma pós-graduação, fui para Palmas com 19 anos, então aprendi muito com ele, vendo ele trabalhar, né, ele que aprendeu, né, assim, as responsabilidades muito cedo, a resolver, você ter um apoio ali, aconteceu alguma coisa, vou ligar no meu pai, deixa eu ver o que ele acha, então, assim, eu acho isso muito bonito, assim, que ele, né, aprendeu, acho que o tio Jorge deu a base e ele, e ele conseguiu, né, implementar certo, eu aprendi, aprendo todo dia muito com ele, com meu pai, com meu irmão, com o Rodrigo também, que é irmão do Luciano, e a gente tem esse casamento perfeito, graças a Deus, a gente nunca, nunca desentendeu, e eu tenho uma máxima caporal, quem tem sócio tem patrão, então a gente, graças a Deus, a gente se dá muito, muito bem, e com certeza a gente vai levar essa história aí para os meus filhos, para os filhos do Luciano, trocar esse negócio aí, muito tempo ainda, próxima geração aí. Que legal, parabéns, parabéns. Meu, muito obrigado, deixa eu pegar aqui teu presente. Ah, eu trouxe também uma, uma lembrança. Você trouxe? Trouxe. Isso é bom, né? Um trocado, Carol. Um troce e um papatouro. Muito obrigado, muito obrigado. Peraí que eu vou abrir aqui para ver, e esse é o vinho do nosso apoiador, da Letúcio, é um vinho italiano, ele importa direto da Itália. Esse que eu vou guardar com o cara ali na drag, deixar para dele, quando você for me visitar lá em Cuiabá. Boa! Em Cuiabá não dá para tomar esse meu título ali para Chapada. A gente liga no ar-condicionado, a gente vai para Chapada. 15 lá, mas eu trouxe um presente. Oh, que legal, olha aqui, um copo Stanley da Desbrava. Um copo da Desbrava e uma camiseta. Uma camiseta de... De corrida. De corrida, de corrida. Ah, que legal, muito obrigado. Uma coisa de você ir para praticar esporte. Obrigado. Com satisfação. Valeu.